A relação do DF, de Brasília com o entorno, é um crescimento que aconteceu em função da capital do país, é uma tendência natural, as coisas vão ficando mais caras, os aluguéis mais caros, as pessoas vão mudando para espaços mais baratos, então vai surgindo realmente o entorno. Infelizmente, o entorno de Brasília é um pouco desconsiderado pelo Estado de Goiás e também pelo Distrito Federal. Falta, evidentemente, uma política de integração entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal. Eu mesmo tentei agora, ultimamente, aprovar a região metropolitana, mas isso precisa de ter vontade política, não adianta apenas criar boas leis, tem que fazer com que elas sejam executadas. Então, nós temos que fazer uma política do entorno, envolvendo a parte econômica, envolvendo a área social, até porque o Sistema Único de Saúde, por exemplo, ele é universal, independente se mora aqui ou no entorno, tem que ser atendido. Então, a gente tem que criar políticas públicas de integração na saúde, na educação, na segurança, mas para isso tem que ter um planejamento conjunto entre o Estado de Goiás e o Estado do Distrito Federal. E aí E aí